Você está assistindo na Fisgada Podcast, o primeiro podcast de pesca do Brasil. Aqui a gente estica a linha e você recolhe. Apresentação de Dinho Mateucci, Kiko Pescarino, Aleva Galume e Lopão Pescadorzão. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. King Brasil Nova Era, a maior marca de vestuários com proteção solar do Brasil. São mais de 10 anos no mercado, mais informações você acessa em www.kingbrasil.com.br. King, a marca que te protege. Se você pensou em resistência, pensou em qualidade? Boias Vagalume, nós somos a resistência, patrocinador oficial do Na Fisgada Podcast. Mais informações no Instagram, arroba Boias Vagalume. Psicultura Tamburi, pesqueiro para o pescador esportivo com diversas espécies de peixes. Restaurante, loja de pesca, uma super estrutura e tudo isso em um ambiente totalmente familiar. Localizado no bairro do Macuco, em Valinhos. KSA Aromas e Corantes, a essência do seu produto. Para conhecer toda a linha Flavors, acesse www.ksaaromas.com.br ou ligue no telefone 11-2303-5104. Você tem um estilo de pesca? A Seven Fishing tem todos. Lifestyle, Seven Fishing, roupas e acessórios. Mais informações no Instagram, arroba Seven Fishing Oficial ou no site www.sevenfishing.com.br Loja Martim Pescador, há 11 anos no mercado. Loja especializada no ramo da pesca, onde você encontra equipamentos de todas as modalidades de pesca esportiva. Organizadoras de excursões para os melhores locais de pesca do país. Localizada em Valinhos, dentro do pesqueiro Tamburi. Loja Parada do Pescador, tudo para a sua pescaria. Mais informações você tem no Instagram, Parada do Pescador, 655 ou no site www.paradadopescador.com. Desde 2000, a melhor loja de pesca da Zona Norte de São Paulo. Mix Baits, especialista em atrativos para pesca. Há mais de 10 anos no mercado, produzindo atrativos para a sua pescaria. Mais informações no Facebook, Atrativos Mateute ou no Instagram, arroba Mix Baits Procurando alto rendimento para os seus equipamentos de pesca? A Vicam é a marca número 1 em rolamentos de alta performance para o seu equipamento. Vicam, performance e durabilidade. Acesse www.rolamentosvicam.com.br ou arroba Vicam, underline, rolamentos. Play Pesca, sua melhor opção em vestuário para pesca. São camisetas, bonés, calças, bandanas e também camisetas personalizadas. Para maiores informações, siga lá a rede social, arroba Play Pesca ou no site www.playpesca.com. Salve galera da pesca, sejam todos bem-vindos a mais um Na Fisgada Podcast. Pessoal, você que está acompanhando a gente aí no nosso canal do YouTube siga também nossas redes sociais no Instagram arroba Na Fisgada Podcast, arroba Kiko Pescarino e arroba Mix Baits no Facebook, Atrativos Mateute. Oi! Olha lá, é dele, viu? Só eu. Eu agora posso falar quem está aqui, que é um amigo meu? Pode falar, Dinho. Que eu gosto muito, sempre gostei. E a gente já pescou várias vezes, a gente já tem várias histórias engraçadas. Mano, eu estou aqui com o Eduardo Prado, mano, eu nem acredito que você está aqui, irmão. Puta felicidade, você está ligado, né? É isso, eu fico contente, Kiko. Eu estou da hora, é da hora. Quando vem amigo de verdade, eu fico feliz. Resenha pura, né? Cara que a gente curte, que é brother, que já fez Kiko. Conversar o dia a dia. Já fez muita merda. Fica mais fácil, né? Aliás, a resenha aqui já estava pegando fogo. Já, o bastidor já estava da hora. Para mim, vou até para o lado, hein, velho. É, os atrasildos, né? Vamos deixar para lá. É bom demais, hein? Outra vibe, também outra vibe. Agora a gente é de 100. Vamos lá. É de 100. E aí, Du, como é que está a vida, mano? Estamos aí, né? Você tem uma direção para caralho, hein, velho. Estou correndo, né? Como eu tinha falado. Você está correndo, correndo? Assim, até onde o joelho deixa eu vou, né? Sim. É, mas estou me exertando. Mas não estou me exertando, estou me exertando. Exertando. Uma mãozada desse homem aí, não quer. É, ele me deu a mão aqui, rapaz. Você é um papo. A idade vai chegando para todo mundo, né? Isso, irmão. Como é que está? Porque não vem. Meu irmão está na loja, né? É, tem alguém que... Alguém precisa trabalhar, né? É, tem muita satisfação que você está aqui, irmão. Não, eu que... Você é louco. Eu que estou contente de estar aqui na moral, né? Para quem não conhece o Eduardo, Eduardo é pescador lá das antigas e hoje ele conseguiu, né? Aí dá uma mudada na vida dele e montou uma loja de pesca, né, Edu? É. Qual que é o nome da loja? Fala para o pessoal, deixa o contato aí. É, Casa de Iscas Irmãos Prado. Estamos lá em Camão Viana, Avenida Brasil, número 856. O contato é 99125-1389. Esse é o WhatsApp da loja. 99125-1389. Tem rede social. Tem, Casa de Iscas Irmão Prado no Instagram. E tem o meu Facebook aí, que é Eduardo Prado. Eduardo Prado. Sensacional. É isso aí. O grande pescador de tamba com o Alair. Pesquei muito. Era cuicueco. Muito, muito. Ah, pensa num nome bacana, o Alair, né? O Alair é. O Alair é. Eu não tive... Eu chamei de Zé. É o Zé. Eu... Mike, câmera, eu gosto muito... Eu gosto muito do Alair, cara. Muito. É um cara... O Alair é um cara da hora. O Alair, que começou a Massa do Cola, eu conheço ele desde agora. Eu sou o primeiro vendedor da Massa do Cola. E pensa num nome que ajuda todo mundo, não fala mal de ninguém e é um cara legal. Assim, dá vibe boa, dá uma boa. É o Alair. E é palmeirense. A Eliane também, né? E é palmeirense. Ele e a Eliane, eu só tenho a agradecer os dois. Os filhas. O cara... É, sim. Todo mundo. Mas o que tem a ver o cara ser palmeirense? Porque o Du também é que não é palmeira. Fica quieto, São Paulo. Você perdeu, São Paulo. Fica quieto, São Paulo. Vamos entrar nessa aí? Não, o foco do programa. Antes da gente dar sequência aqui, eu só queria falar rapidamente aí da King, nossa patrocinadora master aqui no podcast, que disponibiliza quatro camisas todo programa pra gente fazer dois sorteios, tá galera? King Proteção UV+, líder de vendas de camisas de pesca aí em todo o Brasil. E vamos fazer já de cara o nosso primeiro sorteio. O ganhador vai ganhar um par de camisa da King pra retirar aqui com a gente em dias de gravação, no prazo máximo de 30 dias. Nós não enviamos. Não enviamos. E pra participar do sorteio, é só escrever a palavra-chave lá no chat. O primeiro que escrever vai ganhar. E a palavra-chave é qual, Eduardo? Irmãos Prado. Irmãos Prado. Irmãos Prado vai ganhar um par de camisa da King. Beleza, galera? É isso aí. E também tem os nossos outros patrocinadores master. Fala aí, gente. Eu vou falar da KSA, que eu uso nos produtos da Mixed Bates. Qual é a diferença da KSA pras outros aromas e essências? A KSA usa saborizante, que eu falo em todo o programa. Tô cansado de falar. Vou parar de falar. Mas tem saborizante. Mas não tem jeito. Tem saborizante. Tem, mas não tem jeito mais de falar. Mas tem saborizante. O que é dar aquele gosto para o peixe de verdade? Se eu não me engano, eles fornecem para a indústria alimentícia, né? Não é para a indústria alimentícia, não. O forte é a indústria alimentícia. Não é para peixe. A gente usa porque é bom. Sim. Entendeu? Bom. Se é para nós comermos. Olha as coisas que eu escrevo, hein? Se é para nós comermos, o peixe não tem nenhum problema. E a essência também não atrapalha o peixe em nada, porque é feito... Depois eu faço um programa explicando o quê. Como tem saborizante, então tem gostinho. É porque é muito. O barulho é feito com... Não, tá ligado. É, vai, os caras não vão entender porra nenhuma. Aí o... A gente te entendeu, Dino. Não, é muito pro... É muito técnico. Aí tem o de coco. Sem fuder. Olha aí. Ih, tá com essa porra aqui. Olha aí, caralho. E temos também a Mental Fish do nosso amigo Jean, que essa bolsa é incrível. Ainda vou fazer um vídeo institucional, porque ela tá aqui travadinha pra não cair. E tem o bag, tem cadeira, tem as varas do Jean, que são fantásticas. E também a Kim, que você já falou, né? Que agora a gente tem essas pessoas aqui do nosso lado, que essa aqui chama já... Georgina. Georgina. E o outro a gente não tem o nome, né? A gente quer colocar o nome dele de Délcio, talvez. Só um nome caprichado, né? É, um nome bom, né? Facil de falar, né? O Georgina é top. Não, o Georgina é gesto pro Georgina, mas isso é bom do programa. Isso aí, ó. Vai. Vamos embora. Vamos embora. Ih, vamos. Fala um pouquinho, Odô, a galera não te conhece. Alguns conhecem o cara? Não, todo mundo conhece. Não, todo mundo conhece. Quem pesca comigo me conhece. Fala rapidamente um pouquinho da... Da sua história na pesca, pra gente vir pra resenha. Cara, a minha história na pesca, pra mim te falar a primeira... Primeira vez que eu me entendo... Como gente? De pescar, eu não lembro. Porque a pescaria vem do Berto, né? Vem de vir. É, já até me esqueceram já na beira do rio. É? Já. É. É. Aí eu não lembro. Eles que falam, né? Vocês falam, é legal, né? Fala já. Que parado, mano. Porque... Me esqueceram no rio. Vamos fazer um filme curta. Já me esqueceram no rio, né? Porque lá onde eu moro, é... Bom, eu não sou tão velho assim, eu tô com 45, vou fazer 46 agora, né? É, gente, tô igual. Eu cheguei pescar num rio que atravessa a cidade, nativo, que eu pegava lambari e, no entanto, a gente ia pra escola com... com... Serudinho, acho que vocês vão lembrar. O saco de arroz, você lembra quando ele era mais grosso? Lógico, lógico, lógico. Lembra disso aí? Lógico, lógico. Era obrigatório eu ter um saquinho de arroz dobrado dentro da mochila, um pãozinho, um saquinho de fubá, um telescópico, casinha. Por quê? Lógico, é isso? No barco de Pirapuera. Tem? Tem alguns peixinhos. Sabe onde eu colocava? Dentro dos saquinhos de sorvete. Então, a gente levava, porque o saquinho de arroz era mais grosso, não dava chabu dentro da mochila, né? Esse saquinho de arroz era uma treta, porque a gente empinava pipa e, às vezes, não tinha o saco, só tinha o saco de arroz pra fazer rapido. Não dava, é? Totalmente isso aí. Aí, o que eu fazia? Eu levava pãozinho, tá aí, não quebrando a massa do Dinho, Zouza? Não, uma brincadeira. A melhor massa pra mim era o pãozinho molhado na água do próprio lago com fubá. Você amassava, né? Virava aquela bolinha, que tem várias marcas hoje que façam aqueles macarrões. Como é que chama aquela marca bacana? Eu gosto muito daquela marca, que é uma amarelinha. Lambarinha? Lambarinha. Ah, eu queria os caras da Lambarinha aqui, até hoje não vieram. Você conhece? Conheço. Então, eles mandam, eles me conhecem. Eu sei o que é o nome do menino, né? Manda vem pra cá pra gente conversar, vem junto. Depois eu mando o contato deles. Tá bem junto, né? Então, aí a gente descia, saía da escola, descia o barranco, chegava na beira do rio, saia da escola 11 e meia, 11 e pouquinho. Dava uma pescadinha. Não, queria me achar, era lá. Que delícia. Era lá. E vinha do meu avô, né? Olha que coisa bacana. Eu vou falar aqui um negócio. Você viveu sempre em que local? Sempre em Poá. Periferia. Onde eu moro não é tão periferia, mas é... Mas você andou assim, assim, que nem eu, eu andei, mano. Os manos. Todo mundo, né, mano? Todo mundo. É normal. Mas olha o que a pesca fez. Olha o homem que esse cara se tornou desde criança porque pescava. A pesca faz isso. Podem achar que eu sou louco, mas a pesca te dá um caráter da porra. A pesca me tirou de onde eu não deveria estar. Viu? Eu falo sempre isso pra ele também. Eu parei de andar com... Não de pequeno. Depois de grande. Não, eu parei de andar com muito lixo. Isso, isso. Quando eu tinha meus 20, 20 e poucos anos, por causa que meu pai tava me levando toda cada 15 dias, a pesca tira os caras das islas. Tira, tira, tira. Esporte. É, não só a pesca. É, não. A pesca é um esporte. É um esporte. É um esporte. Mas o cara que tem... Que nem nós tava falando lá embaixo, eu tenho a pescaria na alma. Isso. Dentro de mim a pescaria tá porque... Não é um... Não vejo como esporte, que nem eu falei pra você, né, Guilherme? A pesca pra mim é um amor. É paixão, né? É, pra mim também. Não importa se eu vou pescar tamba, se eu vou pescar lambari, se eu vou pescar tilap, é a mesma coisa. O dia que eu fiquei muito feliz, mano. Tá certo que a gente pratica a modalidade do tamba, a gente quer os grandes e tal. O dia que eu fiquei muito feliz quando você pegou aquela baita carpa, aquela baita capim. Eu devia ter mandado a foto dela, né? Aquela baita capim que a gente tava lá com o rapazinho. Na pastilha no taquari, lembra? Meu, como esse cara ficou feliz, né? Meu primeiro hot pod foi... O dia eu tenho ainda. Eu vendi pra você. Eu vendi, eu vendi. Tá na parede da loja lá. Tá de sacanagem. Tá, pô. Primeiro hot pod. Meu primeiro hot pod. É, o apoiador. Eu vendi pra você. O alarme funciona até hoje. Até hoje. Até hoje. Eita, que legal. Pô, fico satisfeito. Sério, eu confesso que eu guardo quase todas as coisas que eu tenho. Eu tenho para que era do meu pai, hein, meu irmão. Eu não uso, tá lá. Meu pai jogou tudo fora, né? Para do meu pai. Tem o Paoli lá, cara, que era do meu pai. Ele não funciona, mas tá lá. É, você falou, né? Meu pai mora comigo, cara. É a melhor coisa. Eu acho que a pescaria me deu... Me deu muita coisa que eu acho que eu não teria. Dá um norte. É. Tanto é que hoje você tá vivendo na pesca, pra loja. É isso? Não, mas ele tá falando que a gente era maluco. Não, agora é o trabalho. Não, ele tá falando que a paixão que deu um norte na vida dele, e hoje ele vive ainda. Quer dizer, não só pesca, hoje a pesca faz parte do... Pra sempre. A pesca te dá tudo. É. Tudo que você hoje consegue vem da pesca. Vem da pesca. E são poucos caras que conseguem. Ah, muito poucos. É de píster. O Du, irmão dele. Não, patinei, hein, Dinho. Ah, mas eles estão no ramo há 10 anos, igual eu, velho. Patinei bastante, ouvi muita coisa que não deveria ouvir. Ah, mas ainda vai ouvir. Sério, mas não. Sabe por que eu falo que eu ouvi coisa que eu não deveria ouvir? Porque eu, como ser humano, eu acho que eu não deveria ouvir o que o cara me falou, entendeu? De outra pessoa. Ah, é que não é verdade, vamos dizer. Ah, né? Também, também. Mas, como eu falei que eu era o primeiro vendedor da Massa do Cola, né? Sim, foi. Eu conheci a Massa do Cola, é... Lagoeda. Representante. É, eu fui o primeiro representante dele, mano. Não, velho, é um absurdo. Nossa. Era absurdo, absurdo, absurdo. Aí, o que aconteceu? Um dia, mal de pesca, o moleque do pesqueiro falou, mano, pega essa massa aqui. E eu fui, peguei, e o bagulho começou a ler. Deu certo, mano. Aí, eu liguei pra lá, irmão. Falou, sua massa é... Foi. Aí, eu falei, eu quero um... Pô, não tem aqui na minha região. Ele falou, por que você não vende aí? Ah, você viu como as coisas acontecem? Aí, eu falei, mas é mesmo? Ele falou, tô indo lá no... Pesqueiro que o menino falou aqui, lá em Suzano. Tá que é Naca? Não, o... Poxa, fugiu o nome, mas... Ô, Alair, tô indo lá. Santa Luzia. Acho que Santa Luzia que ele falou. Não lembro. Tô indo lá. Eu não lembro nada. Mas tá bom, aí encontrei o Alair, saí de lá... Tá. Mas não pega aí. Ah, não, o Alair é uma mente brilhante. Mulher dele, esposa dele. É, são pessoas... Eu já chamei ele umas três vezes, mas o Alair, eu acho que ele não quer mais se meter com a pesca, não quer saber de nada. Nada, o Alair quer... Já desencanda. Acho que ele quer aposentar, né? É, tá aí. O Alair, o Cabral, tá ligado. Ele é esposa. E aí, deu essa direção na vida aí, cara, que eu não tenho que reclamar da pesca, não. Eu tenho que agradecer. E continua pescando, só pra deixar bem claro. Ah, às vezes, né? Todo segundo. Às vezes, três vezes por tempo. Não, já fui mais, cara. Vai, foi. Ele era toda hora. Já fui mais. Nossa. Eu não aguentava nem a foto, mas... Já fui segunda no Taquari, terça no Maeda, quarta no Três Irmão, quinta-feira no Eda. Vira o Vista, não vira. Ah, é um Vista. Vira, vira... Eu acho que eu perdi o controle, um pouco. Da hora, né? Não, perdi mesmo, perdi mesmo, perdi mesmo. Pescaria, não é que você perde o controle. Pescaria se chama Leaf Style. É um estilo de vida, cara. É, cara. É um estilo de vida. É um estilo de vida. O cara que fica mesmo na gringa, eles não falam que é uma pesca. Eles falam que é o nosso estilo de vida. Como que chama aquele cara de Portugal lá que tem ele... O Lucas, meu amigo. Pô, mano. Não, pô. O Lucas, ele deu uma paradinha agora porque... Não, mas eu acompanho ele. Mano, é muito louco, cara. É da hora. Mano, você viu o Mix Buster lá? Vi. É, ele usava lá meus produtos. Os caras lá fora, tem... Mano, o cara tem um Walmart de pesca lá. Não, é horrível. Os bols, fala aí, mano. As fábricas são do tamanho de um quarteirão, as fábricas de pesca lá, saca? E tu deu... O cara tem um shopping de pesca. O cara ainda tem um shopping de boiler, de isca, não tem? Eles têm. No Brasil, a gente não tem isso já. E eu acho... E é um mercado... Não, e eu acho que a carpa... Tem espaço pra tudo. A carpa húngara, espelho e capim, vamos dizer que a carpa é uma beleza, ela tá movimentando muito os caras da UL. Você não tá percebendo? O que que você acha? Sim, eu acho. Eu acho que esse mercado aí vai crescer muito. Vai crescer demais, cara. Muito. Muito. É, contanto assim, né, que o pescador de UL, ele tem que ter a direção da UL, né? A gente vê muita coisa fora do comum, aí... O que que seria? Hoje, só vou fazer uma pergunta. Hoje você frequenta, então, mais pesqueiro, pelo que eu tô sentindo. Sim, pesqueiro. E aí, no pesqueiro, você tá vendo muita desorganização e bagunça. Ah, todo tem, né? Era isso. Não, mas tá demais. Mas todo mundo fala a mesma coisa que você aqui, eu também. Todo mundo que vem fala a mesma coisa, tá? É um querendo ocupar o espaço do outro e tem espaço pra todo mundo. Não, tem, pô. Tem, pô. Pô, esses dias eu postei um negócio aí no Face, aí eu tomei tanta marreta. Seja bem-vindo. Dó de mim, velho. Dó de mim, não. Seja bem-vindo, cara. Não, e aí? Foi inocente, tá verdade? Eu postei assim, é... Pode falar, marca? Não, não. É fora da pele. Pode falar, até da pele. Eu postei lá, é... Eu nunca vi a Dolly reclamar que a Coca-Cola... A Coca-Cola reclamar que a Dolly vende mais caro, né? Ah, ué. Sim, eu quis dizer, gente, não... Qualidade tem preço, tudo bem. Obrigado, dô. Qualidade tem preço. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. Eu vejo o nego reclamando, aí eu vou lá no pesqueiro, lá eu vou... Puta, o cara cobra 60 real a pesca lá. Flamigão, o cara tem... O caso do Edo, vamos ver, que é a minha paixão, né? O cara tem... 10 funcionários, sei lá. 20 toneladas de peixe dentro do lago. E o funcionário, e comida, e... O mundo tem que ver, é uma puta... A estrutura, água, luz, imposto. Que deve ser caríssimo. E se você estiver falando especificamente do Edo, eu vou fazer um outro Dendo. E o Edo, você pode levar só comida, você pode fazer churrasco, você pode levar... Ah, eu tô contra. E o cara reclama, né? Eu tô contra, sabe por quê? Agora eu vou dar uma marretada bonita. Sabe por que eu sou contra? Porque eu pesco de segunda-feira. Mãe, eu pego a zona do domingo, na segunda-feira de manhã. Mãe, a cara larga tudo. Não, mas tem um latão de lixo, você que vai lá, um tambor, aquelas bombonas. Tem um monte, aliás, né? Não, todo quiosque. É, tem um monte. Cara, e você não aguenta o... Não, os quiosques top, tem... Ah, não é só o Edo, é todo o pesqueiro. Não, mas o problema é o Edo. O problema é o pescador. É, eu acho que não é nem o pescador, é a mentalidade do ser humano mesmo, né? O cara não dá atenção dele. É o porco, né? A gente tá fazendo seve aí na Bini, tem um parque lá, papá, vamos lá, né? Vamos, 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 pô. As carpas tão subindo da hora e tal. Todas as vezes que a gente vai lá, a gente arranca um saco de sujeiro. Não tem jeito. É copo, é... É triste, cara. A gente encontrou até uma boneca inflável. E é num lugar que quase... Pô, quem vai lá, né? Pneu. Tiramos de baixo pra tirar, pra não ferrar a serra. Você não viu o lago em frente à minha casa, aquele lago todo assoreado, cheio de lixo? É. Pô, eu moro em frente a um lago gigante, cara. A gente tem... Edu, a gente tem um país tão bonito, cara, e as pessoas não dão valor. Sabe por quê? Porque a gente teve tudo muito fácil. Aqui é bonito desde o início. Não, assim, aqui é... Você entende? Que nem minha avó falava. Aqui é a terra de você enfiar o dedo na terra e pôr uma semente e nasce. Ninguém passa fome, se você quiser, aqui no Brasil. Eu, eu, particularmente, na minha época de moleque, eu não ia pescar. Só por pescar, eu ia pescar pra consumir. Sim, meu, também. Até hoje. Não, mas eu tinha isso na porta de casa, quase, cara. Quase na porta de casa. Esse lago que hoje tá assoreado lá em frente na casa, quando era moleque, a gente pescava lá. Não tem base melhor que essa, né, cara? Não tem. Não tem. É, sabe, eu vejo que a gente tá conversando aqui, nesse programa específico, né, já em outros, a gente vem numa pescaria toda raiz lá de trás, a gente tá falando com emoção, né, cara? É, eu tô tentando remotar, remotar, cara. Sabe por que me emociona, cara? Porque hoje, eu pesquei com o meu avô. Eu também. Eu também. Eu tive o privilégio de conhecer meus bisavós, né? O primeiro cara que me levou a pescar também foi o meu avô. Eu pesquei com o meu avô e eu ainda tenho o privilégio de pescar com o meu pai, cara. Sensacional. Sempre fabuloso. O meu pai, ele não pesca mais, mas foi. Meu pai vai comigo. Não, é o prazer de pescar com o meu pai, cara, que é... Fabuloso, né? É, e nem na rabo, cara, você não consegue... Não dá mais pra esquecer. Tem dia que eu paro na beira do lago, eu fico olhando assim, não tem... Só que hoje eu faço uma coisa bem bacana, né? Eu levo meu filho quando dá. Ah, eu não tenho filho, mas eu queria passar isso pra ele. Eu não quero. É, eu não quero. Agora eu não quero mais, não, velho. 45 anos, mano, sai fora. Quando o moleque tiver com 10 anos que eu vou levar pra pescar, eu vou... É, eu vou estar lascado. Passa de mulher. É, eu vou estar lascado, né? Eu vou pegar ele na boca dele. Hoje, hoje... Como é que você vê a situação dos pescadores em geral no pesqueiro, Duco? Como é que você... Não, é... Eu acho... Eu acho... Tem muita gente boa. Claro. A maioria. A maioria. Tem muita gente da hora, já fiz muita amizade. A gente mesmo. Muita amizade. O Matheusinho era um cara... Se foi? Se foi. Foi assassinado. Poxa vida. É, o Matheus... Ah, eu fiquei sabendo, porra. É, eu vi, eu lembro que essa apostagem eu lembro. Já encontrei muita gente... Despesa nesse pra família aí, viu? Muita gente ruim também. Porque a pesca, eu acho que começou a mudar, assim como a gente... Vocês também vêm live e traz. O intuito da pescaria é o quê? Na nossa concepção, não era tanto peixe. Era mais estar ali, com o pai, com o povo, com alguém. Eu acho que depois que entrou... Perdeu a simplicidade... A simplicidade que eu perdi também. Todo mundo. Se a gente tem que acompanhar o ritmo também, né? É, hoje eu solto peixinho num alicate. E antigamente eu pegava um... Sei lá, um pacu de um quilo e meio era uma farra. Era uma festa, né? Uma matrinchã no pesqueiro... Vou deixar bem frisado. Ele solta no alicate o anzol e já deixa embora, tá? Ele não pega o alicate. Não, não é nem alicate de contenção, não. É alicatinho de bico. Só para tirar. Cara, a gente ia para pesqueiro atrás de matrinchã. Porque ele saltava, né? É, é. Saltiquinha no canto, matrinchã. Que nem quem nunca pescou com a salsicha, né? Não, não. Parece que até o que tem hoje, às vezes. Não, fala para o Alair isso aí. O Alair fala que o peixe já entendeu que salsicha é perigoso, né? Sem ter nada. Então, eu acho que depois que perdeu essa simplicidade aí, começou meio a entrar aqui disputa de ego. Isso aqui. Tamanho triste. Eu tenho lá o Facebook, o Instagram lá, né? 15 meses, sei lá o quê. Eu vou desativar esse mês. Eu estou fazendo um zero de novo. Dane-se. Isso é só para mostrar que a gente não liga. E não liga o mesmo. Tu tem-se. É, porque não... Não, não. A pescaria, para mim, não segue desse lado. O seguidor é legal. É bacana para a gente que vende, mas não é o perno da conta. Não é número de seguidor. Não é número de curtida. Não é isso. Não é quantas visualizações você teve. Pescaria é pescar. É a alma ali que você dá. Eu quero tocar no assunto que você está falando. Vou te dar sequência nesse assunto. Você falou que mudou. Evoluiu. E evoluiu demais. Isso não tem... É indiscutível. Hoje já são poucas as pessoas que pescam de vara de mão. Então ainda pesca. Eu também gostaria de pescar. Quando tiver a oportunidade. Mas você acha que mudou o pescador que vem da nossa época? Ou que está mudando isso? São as pessoas que nunca pescaram e começaram a entrar agora na pesca. Porque a pesca é inclusive. Você pode pescar. Sim. Ou você acha que são... Por lado, é até bom, né? Amém. Ou são essas pessoas que estão chegando agora com outra mentalidade e fazendo esse alvoroço? Eu acho que o cara que tem a essência lá de trás, ele pode até mudar. Sim. Mas ele não muda comportamento. Comportamento. Boa, Dô. Inteligente. Inteligentíssimo. Eu acho que ele não muda comportamento. Cirúrgico. Comportamento. É. E o novo que vem chegando, em vez de se espelhar nesse comportamento, às vezes está absorvendo algumas coisinhas que não são legais. Não, mas ele já vem de fora da pesca. É, pode ser. Ele já vem do ambiente, de fora da pesca. Mantendo a linha. O que você acha? Eu tenho uma opinião, o cara é a sua. Esse comportamento não é por conta da pesca. Você não acha que isso... É uma pergunta. Você não acha que isso vem sendo influenciado por conta de mídias sociais? Não. 99%. 99%. Obrigado. Também concordo. Porque o ser humano, o ser humano, o ser humano é, ele segue diretriz. Ele é espelhado, né? A gente é macaco, irmão. A gente é macaco, a gente. Você deve ver um cara fazendo... Se eu acho que o cara está fazendo uma coisa boa, eu vou concordo. É. Até hoje... Ah, mãe, eu já tomei uma no pesqueiro que... Papagaia. Não é papagaia, caralho. O tiozinho pegando lá um monte de tilápia, eu aqui, eu fui perguntar pra ele. Ele falou, e anzol e linha, filho? Não, mas foi uma brincadeira dele, mas foi uma infertoria, né? Foi da hora. Então eu acho que às vezes o pescador novo que está vindo agora, ele não está se espelhando nos antigos, né? Ele está se espelhando na rapaziada jovem, né? Olha, na minha concepção, seria... É uma obrigação do cara se espelhar nos madrinhos. Eu sei, mas tem uma coisa assim também, né? Vamos ver a outra parte. Não vamos ser também um... Radical, né? Radical, os meninos jovens aí, esses rapazes que tem 30 mil seguidores, sei lá, não sei o quê, que são eles que hoje encabeçam a coisa. Ele tem dúvida, que é mó legal. Deu certo pra ele ter essa parte, né? Não, 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 é lógico que é. Muitas caras que falam que eu não gosto de ninguém, mas, gente... Isso é loucura também. Eu gosto de todo mundo, vocês todos aí de 30 mil e tal, eu só não falo de um cara. Vocês sabem que é só um? Só um coreano. O resto eu não ligo, tá ligado? Vocês são brothers e estão todos convidados, viu? Não tenho briga com ninguém. Se alguém falar que eu tô brigando, é mentira. Não, eu também. Não briga com ninguém, graças a Deus. Mas não sabe o que acontece com essa... Não, deixa eu terminar só. Um segundo, perdão. Assim, esses meninos que chegaram e são grandes, cara, eu acho que eles fazem um puta trampo bom, fazem, né? Só que a gente tem que ver que eles são os jovens. A coisa deles aconteceu na era digital, né? E outra, a gente virou tiozinho. Ô, mano, 45 anos, você já é tiozinho. Eu tenho 45 anos. Pô, a gente é velho, mano, já. Estamos na metade da vida. Rapaziada, tá com 28, eu com 28, eu tava no carnaval. Nossa. Eles, sabe? Não. Era diferente. Você tá entendendo? Os meninos, eles estão certos. Estão, claro. Eles estão no auge da energia. Adam Bruno, Marcelo Equipanella, quem mais tem? Tem um monte, tem um monte. Os caras estão no auge deles da energia, da juventude. Quantos anos tem o Marcelo Equipanella? É menino novo, né? Ele tem o quê? Uns 28, não é? Mas é novo. É novo. O Adam é menino novo. Então, eles são os pica, porque eles... Bom, os caras têm energia, irmão. E eles estão certos? Eles estão certos. É certíssimo. Eu já fui juiz, já fui fiscal de torneio da massa do cola, com o Adam e com o Marcelo lá. Viu? Eu falo bem de vocês, viu? Eu falo bem de vocês. O Marcelão é uma cor de pessoa, viu? Ah, meu, pô. É, eu não conheço pessoalmente, cara, mas enfim. Eu já convidei ele pra vir, ele falou que vai vir. É, porque é correria, cara. É, aquilo que a gente tá falando. É longe também pro cara. É correria, mano. Não, mas é só... Pra deixar bem claro, só usou como exemplo, tá? Tem muitos, muitos outros. É, não. É, é porque eu tipo assim, aqui eu gosto do Marcelo. Sim, sim. Eu acho que o tronco dele é da hora. Eu gosto do Adam Bruno. O tronco dele, ele pesca pra cacete o Adam Bruno. Não é Adam Bruno. Não, pô. Como eu chamo? Adam Santos. Adam Santos, perdão. Ah, tem que lugar no outro cara, perdão. Não era desse que eu ia falar, né? O Adam, o magrinho, que pesca pra caralho. Os dois é uma puta dura. Não, tem muito pescador aqui que você vê. Eu mesmo, eu mesmo. Eu não sei pescar em torneio, velho. Nem eu. Odeio. Eu, cara, não curto torneio. O cara tem que ser cúrido pra em torneio. Então, tem esse lado também. Eu acho que, como eu critiquei o lado do ego, eu acho que torneio entra nisso também. É, mas aqui, não é uma crítica minha. Não, não. Se o cara me encheu o saco, eu até vou. Eu fiz dois torneios no Cantareira de Carpa. Quatro e meia da tarde, eu tava ganhando na maior e na quantidade. Quatro e quarenta, eu voltei duro. Gou um pouco pra casa. Perdi. O cara me passou com duas carpas, a boia dele afundou duas vezes, e o outro me pegou um peixe o dia inteiro. Você tava no torneio que eu fiz, que é o que eu fiz. A gente fez contra o Sul lá no Amigos? Tá, tava. Não participei, mas eu fui lá, pô. Eu tava com quatro carpas na frente de todo mundo. O cara do Anderson, né? Também foi. Não, não me lembro. Foi bastante gente lá. Eu não lembro se foi esse de fato. A gente fez dois lá, né? E eles eram de ônibus de lá. Eu tava com umas quatro, cinco carpas na frente de todo mundo, velho. Aí do nada, eu passei mal e não ganhei. Eu tive que parar. Eu passei mal e não ganhei. Eu nunca mais entrei no torneio da vida. Eu também não. Isso não é pra mim. Não é pra mim, mano. Até eu preguiça a cara de torneio, cara. Pra mim, eu gosto de curtir outra vibe, cara. Mas segue essa. Posso mostrar as fotos? Segue essa. Você não arricha aí, hein? Segue. O Di tá querendo te pegar pela curva hoje. Tá ligado. Eu vou te mandar. Você não sabe o que eu sofro. Ele manda foto nu pra todo mundo. Ele mandou uma. Vou tentar. Deixa aí. Não manda pra mim, não. Mandou uma foto nu pro piscicolista. Mandou uma foto nu pro piscicolista. Eu fiquei sabendo. Piscicolista. Pega aqui. Meu Jesus Cristo. O Bruno. O Bruno. É porque eu chamo ele de Bruno. Ele me chama de Bruno, sabia? Desde início. Eu chamo o Thiago de Goiaba até o sete. Você viu no vídeo, né? Ó, ontem eu pedi o telefone de um cara. Pra ele não falar nada. Ele falou, se tem o telefone, é um contato de pesca. Aí ele tem. Aí ele me mandou. Eu falei, pô, mas aqui tá escrito chouriço. Não, mas é ele. É ele, é o chouriço. Não sei por que que não faz isso aí. Falei, pior que eu vou no chouriço e tudo. Sensacional. É particularidade minha lá, velho. E eu me ferro. Porque eu não lembro. Aí você não lembra que ele não. Eu não acho o cara mais. Por que eu vou ter o nome do cara mesmo? Não lembro. Toda a gente ainda tem um. Du, você me conhece. Aqui é loucura. Tem que ficar o cara que roda bastante pesqueiro aí. Na sua opinião, dos que você rodou, já que você deve ter rodado no tempo. Claro que está. Qual que você acha, na sua opinião, que foi aquele que mais te atraiu? Esse é o melhor pra mim. Porque todo mundo tem um que acha que é o melhor. Eu tenho o meu. Ah, você mexeu na ferida, velho. Não dá, é o Eda. É o Eda, né? Ah, o Eda não tem pra ninguém. Sabe por que que não tem pra ninguém? Porque no inverno eu pesco carpa e pego carpa grande. E tem uma albina louca lá, né? Tem carpa cabeçuda que você diz ou húngara? Cabeçuda. Na boia, vai. Vamos dizer na... É. É tosteloide. Pô, mano, você acabou com a minha vida, com a minha infância, velho. Por quê? O humor em vocês falando não é carpa. Eu sempre disse pra você. Não, mas pô, não precisa ser explícito assim. Acabou com a minha infância esse daí. Não, mas assim, no Brasil é carpa mesmo, ficou esse nome que nem... Os caras pegaram um ar da porra quando eu falei essas coisas. Ó, deu uma repercussão. Esse cara é louco, não sei o quê. Gente, de fato, a cabeçuda é um tostolóbico, ela não é uma carpa, é uma filtradora. Só que no Brasil é carpa. Nos Estados Unidos é carpa, ficou, é o nome carpa. Tem país aí que é praga, né? Que ela não é nativa, né? Não, mas dentro de nenhum lugar, é só na Ásia. Só na Ásia, né? Só na Ásia. Mas lá no Ed, eu vejo, cara, lá no Inverno. Não, eu já acertei no Ed, uma de 31. E tem uma albinona lá, topzera, não tem, cara? Uma albinona. Eu não queria entrar nesse assunto, não, da albina, velho. Foi o quê? Não, porque todo mundo pegou ela aí. Você não pegou? Manda mensagem pro Tiago na primeira. Primeira pesca de carpa dele, não sabia nem o que era uma massa. Pegou albina. Cadê que ele não veio aqui? Ele pegou duas na sequência, acho que é a mesma. O Lelê pegou, pesca com rocha. Só você que não. O Mocó pegou. O Mocó é parceiro, gente. O Rocha não pegou ela. Só eu que não peguei, velho. Eu conheço os peixes do Edda pelo nome. Mocó só pesca a carpa também. Não peguei, velho. Mocó só pesca a carpa, pessoal. Ela passa na minha frente, assim, lá na goiabeira. O Mocó é o doido da massa. Massas do Mocó. O cara é a gente boa, velho. Ele é o legal. Eu converso bastante com o Mocó, eu estou no grupo do Mocó, ele parece um cara que fazia um programa lá, que tem um zoião, assim, né? Ele aparece a filhinha dele. É, ele é o Mocó. Ele é um cara legal, um cara legal. Então, voltando no pesqueiro. Para mim, o melhor pesqueiro que eu... Se você me chamar para pescar, eu vou falar, vamos no Edda. Da hora, show de bola. Você curte. É referência. É só referência. Ô, Du, vamos marcar uma pescaria. Quantos anos a gente não pesca, irmão? Faz tempo, hein? Vamos no Edda. Vamos no Edda. Vamos no Edda. Porque o Edda, ele é um pesqueiro que, assim... Não adianta. Ninguém agrada todo mundo, né? Ah, não. Tem cara que pesca comigo no Edda porque é meu amigo. Mas depende. Mas o cara é pescador do cobaiá. Tem cara que não agrada ninguém. Que também é muito bom. Tem cara que não agrada ninguém, como eu. Eu não consigo agradar ninguém. Mas também não desagrada, né? Eu não estou na vida para agradar ninguém, não. Entendeu? Eu não consigo agradar. Eu quero e não consigo. É preferível ser verdadeiro do que agradar, né? Ah, mas os caras falam que eu sou cuzão, pô. Porra. É que não te conhece fora do... É, mano. Isso é uma verdade também, né? Como a gente estava falando aqui do... Da pessoa lá. Ah, me envenenou. Não, conhece o cara primeiro, velho. Ah, é? Depois você fala. É. E não é... Bem ou mal, mas você vai falar. Eu estava falando para vocês. Fala, fala, fala do Johnny. Todo... Mal, mal, galera. Fala mal do Johnny. Eu falei quando eu cheguei aqui. Meu. Mas não tem cara. Desculpa. O cara veio aqui, o Johnny Hoffman. É o pica número um. É, hoje. Não, o cara é o... O cara veio aqui... Para mim, no Brasil. É. É ele. A referência é ele. Mas olha, eu nunca vi um cara tão boa pessoa e tão educado. Aí depois a gente saiu para jantar, eu e ele conversamos aqui embaixo no restaurante. Cara, eu nunca vi um cara tão educado, tão gente boa. Me desculpa. O Dennis Garvin. O Dennis Garvin. O cara que eu amo. Ele também já é o anjo que caiu na terra, né? É, o anãozinho. É, ele é o anjo que caiu na terra, o Dennis. Mas tipo assim, os caras picas. Todo mundo fala mal dele, daquilo, daquilo. Porque aí quando você conhece o cara, o cara é legal. É. Foda, meu. Nós quebramos a cara numa situação... É, eu nunca vou falar, não precisa, já passou. Mas é comum, né? Eu quero que essa pessoa se dê muito bem, não tem mágoa nenhuma, mas... Mas envenenou a... Envenenou a gente por pessoas. A gente hoje é mal visto por pessoas. Por causa de ego de fabricante de massa, né? Por causa de ego de massa. Mas isso é feio também, eu concordo. Ah, caralho. Mas é uma guerra chata, né, cara? É. Tá aí, tá aí. Não, não, não. É implícita. Antigamente, antigamente, ele tinha quebrado o pau, velho. Antigamente era porrada, velho. Não tinha conversa. Cara, mas não é, porra, não é clube de futebol, não é alucador. É chato, né, cara? Antigamente dava medo. Porque assim, existe... Foi na onde ele... O assunto que ele entrou, que a pesca veio modificando, né? Eu acho que modificou, sim, fora o ego de peixe grande, o torneio, esse bagulho. Eu digo que a pesca, da minha parte, do meu conhecimento pra cá, acho que mudou pra melhor. Melhor? É, eu acho que melhorou bastante. Eu acho que melhorou pelas tretas que não tá tendo. A gente tá vendo umas briguinhas bobas. Ah, isolado, né, mano? Cás isolado. Antigamente era as tretas fodas. Lembra? Lembra. Porque era, cara, eu vou catar você, né? O cara, eu vou catar você. O pesqueiro de diária tinha negro armado no pau de lugar. Quantas vezes eu fui armado? É, é. Quantas vezes eu fui armado? O Du viu várias vezes. É. Quantas vezes eu fui armado? Tinha que ir. Hoje? Não... Tá, 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 tá sussa. Represa? A represa, como eu moro perto de represa, a represa começou a ter isso. Também. O povo começou a descobrir que tralha era... Cara! Cara! Eu acho que os pesqueiros encheu um pouco por causa disso. O negro migrou da represa, que é um pecado. É um pecado. Se você sair da água livre... É, sair da natureza. Se a gente pesca lá na mesa, tem que sempre ir trepado, irmão. Você sabe. Tem que ir. Naquela represa perto do Eda, tem relato não antigo. Mês passado, dois, três meses atrás, de carpa de 26, 27 quilos. Aí, ó. Nossa, o que... Mano, você vai pôr seus molinetes lá, aquele seu rodipod lindo e maravilhoso, que não tá... O cara vem, te mete a peça e leva embora, e aí? E pega na crocudilagem, né? Isso que a gente tá falando na natureza, né? Mas a gente sabe que também tem acontecido muitos casos. Cara, na porta... Não, na porta do pesqueiro, aquelas filas de madrugada, roubam até hoje. Tem, não é num... Assim, teve uns casos aí que... Não, não tá sendo frequente, mas tá, rola. Que é grana, né, que vale aqui. Cara, isso aí, você não acha também que vale a pena o cara do pesqueiro? Eu não tô falando pra ele liberar a peça, né? Mas o cara chega... Libera a entrada pra ficar lá dentro. Libera a entrada e por ano de estacionamento. Isso, eu sempre pensei também. Você vai ter uma segurança, né, cara? Não deixa a gente na porta, ele tá lá, fecha a porta e... Menos vulnerável, né? Menos vulnerável. Boa, é isso. Pô, até alguns... Eu não vou falar o nome de pesqueiro. Mas tem vários pesqueiros. Eu estudei pra vir aqui. Você tá rebuscado, cara. A gente vai ficando velho, eu acho que vai melhorando, né? De igual vinho, né? Não, você é pra um cara muito legal. Não é isso que eu tô falando. Agora você tá com umas palavras muito rebuscadas. Porque tem muito pesqueiro aqui, que ele é um pouco isolado. E você fica lá. Tem, Mato Fumura é um... Mato Fumura, o próprio Coba. Tá com a Ariba, o de Abril. Só que esse caso que teve no Coba aí, não relevem, tá? Que foi meio que ajeitado aí, né? Não, teve lá no Anhanguera, onde eu peço. Tem vários. Teve no Tamburi também. Eu não sou de dar moral pra qualquer... Os pesqueiros. Que eu acho que eles que tem que dar moral pra nós. É lógico. Mas o que o cara fez no Mihara lá, acabou com isso aí. Eu nem sei. Não, o Mihara, você compra pela internet o seu quilômetro. Cara, se você chegar lá às 10 horas da manhã, seu que eu acho que tá lá. É igual. Portanto, foi o pior que você escolheu. Pabuloso. Pabuloso. É, só que a maioria dos pesqueiros não faz isso porque tem que ter um investimento. E nem todo pesqueiro é do dono, o cara não quer investir. É, muito é arrendado, tá? Eu acho que é um investimento mesmo sendo arrendado, alugado. É um investimento baixo. O cara tem que ter o quiosque, caralho. Então, mas aí, ó. Não precisa ser preço. Não, não. Eu acho que o investimento... Não, eu queria chegar... Não, não. Eu acho que é a... A plataforma da paga de cartão, essas coisas. Não, o investimento é total. Porque o cara, se ele não for para o quiosque, ele tem que porraia, tem que enumerar, tem que deixar tudo separado. Tem que pagar a operadora do cartão que vai administrar. Tem que pagar antes, né? É, tipo esses ingressos aí que a gente não comprou pra ir no jogo e tal. Dinho, vai dar um trabalho. Vai dar um trabalho. E o cara não quer. É. Mas deveria fazer. Mas deveria fazer. Deveria. Alguns querem e não conseguem, outros que tem que acontecer. Eu tenho uma opinião que ficaria bom, cara. É, porque é igual na gringa. Cara, você acha justo você ter que chegar na porta do pesqueiro 4 da manhã? Não, eu nunca gostei, cara. Fiz muito. É, eu gosto também. Eu chego 10 horas, assim, por pesca. Eu não aguento mais, velho. É o que a gente está falando. A gente já está em outro nível de... O teor nosso da pesca não é aquele de chegar lá... Pô, que nem no Eda. Vou pegar a goiabeira lá, que eu não devia falar. Ah, não, 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 não. Devia falar, mas o Benê já caiu. O Benê já estragou isso aí tudo. Vou pegar a goiabeira, que a goiabeira é um lugar do lago que é de transição, né? Entre o fundo e o raso. Ah, tá. É um ponto estratégico. E se o peixe é obrigado... É, o peixe é obrigado passar ali, né? O cara quer chegar lá pra pegar a goiabeira. Por quê? Porque ele quer tirar a foto bonita com o peixe grande dele. Sim. Não, está errado. Não estou falando que ele está errado. Mas aí gera esse negócio aí. Cada vez mais cedo o cara vai chegar. Ah, não, cara. Tem pesqueiro que tem gente chegando 10 da noite, 8 da... É, eu não vou fazer isso. Eu nunca vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Ah, eu acho que... Você se dá a sopa, né? Você se dá o... Ah, não. Não me desgaste, cara. Não me desgaste. Às vezes, eu já fiz. Eu já cheguei no Koba com amigos meus que só podem pescar o sábado, vamos dizer assim, Ah, não, vamos 11 horas, nós compram a carne, faz um churrasco. Isso acontece muito. Vamos cada um com o carro, pra... Porque lá no Koba é um quiosque por carro, não tem ideia, né? Ele bota o carro no quiosque. Não, eu digo assim, a entrada... Você não pode botar 20, 20, 30, 30, 30. Não entendi. É um carro por quiosque. Legal. Vamos cada um com o carro, tal. Você pega um quiosque, a gente pega outro pra nós fazer... Tá, tudo bem. Todo mundo foi. Mas no outro dia você não aguenta pescar, velho. Você está moído. Está quebrado. É. Não aguenta. Isso aí é chato, cara. Os pesqueiros podiam investir, sabe em quê, em redes pra gente, mano? Relaxar, redes. Tem um pesqueiro... Eu ia ficar maluco de... Tem um pesqueiro que eu pego... Sabe os caras da Vikingquer? O Du no lado vai... O Du. Fui pescar com o Du, mano. Tinha umas redes, eu não lembro. Tinha umas fotos lá. O Du tem que vir aí também, pô. Porra, cara. Tinha umas redes pequenas lá. Nossa, que delícia. É ótimo. Quanto mais comodidade o pesqueiro dá pra você ter, mais cliente dele você fica, né? É, os pesqueiros podiam investir um pouco mais no lugar para o pescador se sentir mais à vontade, né? É, mais à vontade. É. E assim, não tem problema se isso refletir um pouquinho no preço também, porque não tem mais pesqueiro barato, né? Ah, não tem, acho que pra mim, pra você, pra você, pra outro, pra outro, mas pra muito tem cara que reclama, velho. Não, o cara vai reclamar sempre, a pessoa vai reclamar. Você tem que ter consciência do seguinte, existem diversas precificações. Se tá caro pra você, vai no outro, irmão. É, também, né? Não, para a gente encher o saco, não vai diminuir porque você tá achando ruim. A gente, que nem a gente falou, né? A gente tá até no loop, voltando a esse assunto, mas é que nem a gente falou. Poxa, gente, o pesqueiro tem que tratar do lago, tem biólogo, tem isso, tem funcionário, tem banheiro, água, luz, não sei o que, velho, 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 velho. Tem gente pra lavar, tem gente pra limpar, tem o cara pra limpar peixe, talvez, às vezes, é muito custo, tem os impostos e outro, tem que pagar coisa da prefeitura, porque você tem um lago, arará. Não é simples, brother. Não, e aí ele quer que o pesqueiro invista mais, pra que ele não quer ver esse... Mas tem cara que, às vezes, fala na rede social aí, faz mó barulho, pá. É, põe peixe no... Tá, tá bom. Pergunta se pode, se lá no EDA o tio precisa pôr peixe lá. Não, acho que não. A gente precisa tirar, velho. Fica mudar, acho que pro lago de cima, porque tem... O pescador também é muito chorão, do pesqueiro. Quando ele não pega um troço, parece que não tem peixe lá, igual meu pai. Tem aquela velha resenha das antigas, né? Não, meu pai, não, meu pai. Sempre, eu vou brincar, pai, tô brincando, queria assistir todos, aí eu vou zoar. Todas as vezes eu ganhei do meu pai. Né, tipo, que a gente faz a competição, eu e ele, a gente é... Cadê? Onde seu pai tá vendo? Ali? Ali, ó. Mentiroso, né? Não é verdade? Aí, tipo assim, eu pego sete peixes e ele não pegou nenhum, não tá com ele. Sempre assim, ele... É, acho que não tem mais peixe aqui, mas eu peguei esse. Aí ele, papai, eu peguei sete, quatro carpas, dois tamo, um pintado, ele... É, mas eu acho que não tem mais peixe aqui. Sabe, o pescador achou demais. Pois é. Meu pai fala isso. Uma vez eu tava pescando o Eda na goiabeira, essa vale a pena. Sentadinho lá, quieto, um dia ruim. Ah, verdade. Um dia ruim. Só que eu conheço o Eda, eu sei que não é aquilo. Aham. Eu sei que, mano, que nem... Se o peixe não abrir a boca, como é que você vai pegar o peixe? Tem outra opção? Não tem, né? Você não vai raspar, acho. E eu lá sentado na goiabeira, chegou uns caras ali, uns três queiosques pra lá e tal, o cara tá lá, o cara pega e fala assim, é, aquele gordão lá que pesca com o Benê lá. E aquele Benê são dois mentirosos, mano. Dois mentirosos. Eu queria encontrar aquele gordão aqui no PT. Você tava do lado? Eu sentado no meu balde, pô. Eu sentado no meu balde, pô. Aí eu falei, pô, mano. Eu falei, pô, hoje o dia tá ruim, meu. Eu falei, pô, é, mas... Mano, aqueles caras vão te... Eu falei, ô, aquele gordão que pesca com o Benê sou eu. Eu falei, ainda bem, que agora você vai ouvir. Mano, o cara me descascou, velho. Mas é uma brincadeira, né? No começo não era, não. É, mas... Depois que eu levantei do balde, ficou. Eu levantei. Ele levantei, gente. Mano, a Paula... Mas tem pescador que vai no pesqueiro, se ele não pegar nada, pesqueira um... Mas é normal. Mas o dia que ele vai arregaça, vamos voltar, né? E meu pai... Ah, mas tá mal. Mal, eu acho que é mal. Tá lotado de peixe. Eu falo, porque você é um batacadu. Um tem, outro tem. Um tem, outro não tem. Tinho, mas é uma coisa que eu queria, que eu acho da hora, é isso aí, meu. O cara pega um peixinho... Qualquer um. Uma patinguinha que folha, o cara se emociona, tira foto, cara. Eu não queria ter perdido essa simplicidade, sabia? Mas eu acho que... Mas por que você perdeu? Você acha que você perdeu? É, eu acho que eu perdi. Porque hoje você só vai atrás do... Não, eu vou, vou, tá? Mas aí o dia que não sai um peixe, né? Mais ou menos, você vai... Você fica, meu, pô. Fica, fica assim. Por dentro, assim, você dá uma ruidinha, né? Quando eu não pego uma garrafa de pelo menos 15 quilinhos, assim... Você não dá uma ruidinha? Olha, eu pensei assim. Eu gosto de pescar onde tem peixe grande. Por quê? Ah, você tá indo atrás do peixe grande? Não. Sim, traz. Mas eu quero ter a chance de poder pegar. Mas eu errei. A pescaria, desde o lambari, pegava os lambarizinhos desse tamanzinho, assim... Quando saía um lambari, um rabo vermelho desse tamanho, era uma festa. Isso não era. É, mas aí... Então você não perdeu a essência, você tá aí? Não, sim, é. Tá aqui ainda. Tá aí. Assim, por... Você tá indo no lugar que tem peixe grande, porque você quer ter a possibilidade de pegar, mas se você não pegar, você fica bem. Mas ainda você fala, pô... Puta, não acertei uma nave hoje. Ah, então, mas beleza, mas sempre... O cara, que nem eu... Eu pesco muito de EVA, por quê? Você curta o EVA? Eu curto. EVA é uma pesca visual. É a mesma coisa que você amarrar um artificial, pescar um atraído. É. A essência da isca, eu acho que é a mesma, não é? O EVA... É visual pra atacar. É visual. Você vê antena fundando... Pescar é arte de enganar o peixe. Não interessa como você tá fazendo. Você tá enganando o peixe. Tem que dar uma ludibriada nele, né? Tem que dar uma... Então, só que a... Pesca de EVA em si, ela atrai os maiores peixes. Eu penso... A pesca de superfície, no geral. No geral, eu... No pão, a gente não tava falando do pão. O pãozinho, sei lá. O maior peixe que eu peguei no EDA foi no pão, velho. Pão, mocotó. 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 Mocotó pão no gato, né? Gato, mocotó pão no gato. O mocotó pão no gato pode comer, né, Barbá? É, meus amiguinhos, escolheu o mocotó. Por exemplo, nos três irmãos, eu colo no mocotó aí. Eu peguei a época do três irmãos, que o peixe não sabia comer meia água. O peixe só comia na superfície. Tanto é que era chamado de paraíso da cevadeira. Ah, era. Hoje já não é mais novo. Ah, você que é um estudi... Então, eu ia chegar nisso. Não sou, né? Olha, enquanto que eu aprendi com você, você sabe disso. Eu acho que o três irmãos tá acontecendo... Não só o três irmãos. Qualquer... O peixe tem hábito. Sim. Eu acho que... Não é hábito. Estão tirando ele da superfície com isca de meia água. Daí, vamos pescar de meia água. Não, você pesca lá com cevadeira ainda, você consegue pegar mais... Mas não é igual era antes. Não, não. Longe de ser igual. E era o seguinte. Antes você pegava no lago inteiro, quer ver? Olha, hoje você tem mais chance lá no bombom amarelo. Por que que tá assim agora? Eles diminuíram a ceva? Não. Eu acho que mudou a isca que o pessoal tá usando no pesqueiro. Cara, lá, eu vou ser bem sincero. Eu vou lá, cara. Não, é assim. Não, sim, a gente pega, mas você tá falando... Mas você vê que tem diferença. O caramujo que tem lá na beira do lado... O girino que tem lá é batata. É infalível. Você pode não pegar um monte. Um você pega e uma foto flutuando dá botinha. Quando tinha essa época que eles pegavam em cima, tinha já esses caramujos? Qualquer antena que você jogava... Já existia. Já tentando entender o porquê de batata. O caramujo é... Porque eu sou da época que nós íamos no Três do Mão, você pescava a cevadeira com um chicotinho de dois palmos. O peixe comia na boia. Mas eu taco o torpedinho com o chicotinho assim, ó. Desse tamanho. Vejo o chicote de dois metros ao meu... O chicote é do tamanho da boia. Os caras falam, você não vai pegar nada. Daqui a pouco amanhã, pô, pô. É. Que legal. Mas cara, o peixe tem que abrir a boca. É hábito mesmo. Mas o peixe tem hábito mesmo. Eu já vi uma história aqui de peixe grande do Matsumura, eles comem perto. Muito perto. Mas os tambas, você tem que voltar na esquina e o cara me desliga. Mas dizem que... Não só. Não é porque o Matsumura. Eu dou um exemplo porque o Matsumura é o peixe grande e come perto lá. E tem muito peixe grande. Porque quando colocou o peixe pequeno, quando colocou o peixe pequeno, ele, vamos supor, quando soltou ele lá no lago, não tinha cara que pescava de cevadeiro. Então você vinha com... O peixe aprendeu aquilo ali, né? Fica na região ali. Ah, tem até que... Então acho que a gente vai conseguir chegar numa conclusão aqui. Vamos voltar aos três irmãos. O que aconteceu? O bambu amarelo, ele fica numa curva que você consegue o arremesso curto. Porque tem as laterais aqui e atrapalha. E ali, 90% da pesca de EVA, é ali. Então os caras ficam servando ali. Ah, então já tá... É o ponto. Ele tá amarelo. Ele cria hábito. É o hábito. Você pode pegar nos outros cantos, mas ali é onde você tem mais chance. Porque ali... Todo mundo que vai com EVA vai com o bambu amarelo. É o hábito. Então, tu ia todo dia. Não, mas acho que você acostuma o animal àquela situação, né? Então, é porque todos os dias. O peixe, ele tem uma memória... Hoje, novos estudos. O peixe tem uma memória de 15 dias, na média. Novos estudos que saíram científicos mesmo. Não tô mentindo. Não, pode procurar isso aí. O HD deleta 15 dias. 15 dias ele vai esquecendo. Mas como lá tá todo dia lá, é o hábito que vai ficar lá. Não dá um intervalo de 15 dias pra ele esquecer. Ele continua comendo ceba nos outros cantos. Mas a maioria que tem... Mas ele tá ali. Tem um canto ali que os caras... Os bichos ficam lá. É normal. E é um arremesso curto. E eu não tô mentindo. É, mas aí vai muito de você entender o comportamento daquele pesqueiro, né? Cada pesqueiro tem um comportamento. Tem mesmo. É uma coisa que me intriga demais. Quando vai carpeiro no EDA, eu falo, não põe amendoim na massa. Amendoim na massa de carpa? Olha... Não, não vou falar lá que tem muita massa de amendoim. Mas não é bom? Não. Não tem. É... Não vou falar. Se você colocar amendoim na massa lá no EDA e encostar curimba, acabou sua pescaria de carpa. Ela não tem mais. Sim, o amendoim é muito bom pro carpa cabeçuda, tá? Contanto que no lago tenha... O amidoim, você pensa que a massa de amendoim, você mata todo mundo. Por quê? Porque assim, porque o amendoim, ele tá descendo, ok? Quando você faz uma massa mole pra pegar outro tipo de peixe com amendoim, não é bom porque amendoim é óleo. Óleo não mistura, não é hidrossolúvel. Não sendo hidrossolúvel, não vai misturar na água, não solta. Então ele emplasta a sua massa e o peixe não sente o aroma. Ah, entendi. Sacou? Porque tem cara hoje que tá usando certas iscas, né? Coisa... Assim, não vamos entrar no mérito dessas. Não, hoje tem por cento milhares. Mas você concorda comigo que... Aonde um tamba com um tambaqui viu aquilo ali na vida? Nunca! Hoje os caras estão misturando uma fiche com pão e vendendo, irmão. Eu não sei quem ia retar. Hoje, hoje... É uma fiche napolitana. Pô, eu não conheço. Eu não conheço, eu mandei numa foto sem boto, né? Não, mas isso aí é mentalidade do pescador, cara. Hoje, hoje, vai dar resultado. Não, é a turbinadinha, as mafinas, os turbinados, né? Tem cara que passa na loja de manhã e fala, ó, tem a massa do Zé da Esquina aí? Não tem. Você acabou com a pescaria do cara. O cara é capaz de voltar pra casa, sério. É, porque o cara sai na fé de casa. Eu não vou pegar nada, né? Um dia antes da pescaria sua, como que é? Você não se prepara? Porra, é boilie ali. Eu não durmo, velho. Eu não durmo. A minha adrenalina sobe e eu pesco há 200 mil anos. Eu também. E sobe tanto que eu não tenho sono. Eu também fico em bote. Eu não tenho uma pescaria que duas e meia da manhã eu já não esteja acordado. Toda ação como se fosse a primeira vez, né, mano? E aí, também, me falar que perdeu a essência, eu não tô nem... Mas aí, o que que acontece, mano? Você fala pro cara, não tem a... A máscara x. É. O cara ficou a noite inteira pensando naquilo. Mas então, isso aí, agora, porque esse cara estragou minha percaria, né? Não, olha. É, vai com a boca, vai com o que? Quem tiver que o peixe come. Mas o cara na TV... Mas, Dinho, quem... Eu vejo o cara pescar com jabuticaba, com goiaba, com limão, com fruta. Sim. Fruta eu aceito. Que cai na água. Comportamento natural do peixe deve ter na água lá. Sim. Mas tem certas coisas que não dá pra entender, velho. Goiabada pega, tá bom. Goiabada, eu acho que é derivado da goiaba. Mas é bom, porque eu acho goiabada ótimo. O cacoalhão é um sucesso. Não, é um sucesso. Noeda também pega, muito. Eu gosto das coisas naturais, saca? Eu gosto das coisas naturais, goiabada natural. Queijo, maravilhoso. Queijo, maravilhoso. Não vai encontrar na água. É óbvio. Só que eu não falo queijo. Mas eu falo aos extremos, né? O queijo tem muita coisa aí que sai fora do... Mas o queijo tem um troço dentro que eu não vou falar o que é pra não copiarem eu, né? O queijo tem um negócio... Depois ele fala que não estuda, né? O queijo tem um negócio que vai nele que é a mesma coisa praticamente da potrificação do peixe que quando tá mordo. Então por isso que o queijo atrai. Eu não vou falar o queijo. E a base dessa isca que nós falamos aí é queijo, né? Não é podre. Não, tá. É... Não, uma fiche não tem queijo podre. É um gorgonzola com a peixe. Não, aquela ali com certeza é a casca que sobra dos queijos. Ah, sim. E é totalmente viável e bom pro peixe, viu, gente? Não, já salvou o torneio de muita gente aí. Não, e faz bem pro peixe. Desculpa, é uma proteína limpa, uma proteína bom. Uma fiche não tem nada de ruim. Tem uns caras falando bobagem até mesmo. Não, eu tô falando não. E eu sou um defensor do uma fiche. Uma fiche é rei de torneio. Eu sou defensor do uma fiche. Não, salva a pescaria. 90% dos testadores de torneio, o bolão, estão no uma fiche. Enquanto eu vendo 5 anteninhas, eu vendo 50 uma fiche. Um outro rapaz de uma loja veio aqui e ele disse que o que ele mais vende na loja dele é uma fiche. É, é da hora, né? Não, uma fiche, o cara vai lá, pega uma anteninha, pega uma bola. Faz a bolotinha. Aí ele vai na moralzinha e... É uma fiche? Não, ele dá pra também. É, compra um EVA, tá. Aí vem aqui na mafiche. Mas isso que é legal da pesca. Cara, na loja eu vejo cada coisa cabulosa. É, uma barata. Pode colocar o material com mais incidência de venda na sua pesca, Ordi. Na loja, você fala? Tem, sim. Massa. Massa. Não tem como. É uma fiche mesmo também? Não, no geral. No geral? No geral é massa. Você faz EVA, vocês não sei o que, vocês fazem suas anteninhas. Pô, vai lá comprar, né? Porra. Mas o pescador sem a manha, o cara que tá iniciando... 80%, mano. É o maior produto da loja. Ah, mas é. É? Ah, o cara... Ah, depois você quer esse mundo. Por exemplo, você vai... Antena. O cara que gostou da pesca de antena, ele pescou algumas vezes, ele faz. Ah, e amarrou o EVA na linha uma vez, é a maldição, né? Nunca mais você tira, né? Do quê? Cara, eu uso, mas assim, só se eu ver que tá subindo ou é. Mas se tá subindo, o que que você faz? Ah, não, meu. Permete a ideia. Você sabe, eu nunca usei um EVA na vida. Nunca mesmo. Não, mas é porque é só a modalidade de pés. Eu nunca tive vontade de lançar aquele EVA. Não, eu só lancei, mas não pesquei pra ver como era, com os amigos, assim, pra ver só como era. Eu não consigo. Não é por causa da isca do EVA, eu não consigo ficar, sabe, toda hora. Ah, você não tem o hábito, porque a sua essência de pesca é de espera. É, eu gosto, vagabundo, total. Não, é dificuldade, é dificuldade. Ah, mas o EVA não é fácil não, mano. Não, não é, mano. Uma pesca que ele faz também é coisa de louco. É difícil. Ah, mas não, é mais difícil, sim. E aí acaba pegando bastante. Porque o EVA, mano, se o bicho não tá comendo em cima, você pode gastar um saco de rato. Eu já vi um cara com um barquinho, mano... Sei lá, um metro, um barquinho. Cabia meio balde de ceva. Meu Deus, julgando de uma vez. Não, tinha dois compartimentos. Cada um cabia meio balde de ceva, ou seja, um balde de ceva inteiro. Nossa. Sete caras, assim, ó. Cada um deu meio balde. Esse cara fez uma nuvem de ceva. E o que aconteceu? Não subiu uma tilápia. O cara que faz isso, você me desculpa, cara. Eu acho ele um puta de um imbecil, cara. Porque se o peixe não come essa ceva, estraga a água. Ajuda a estragar a água. É, lógico. Fica aquele acúmulo de gordura. Porra. Não, e se é uma ceva residente ainda, que o peixe tá acostumado no pesqueiro, tudo bem. Mas que nem um pesqueiro que permite entrar, se você não sabe que o cara tá levando... Ah, não sabe o que é. Pode ser ração de cachorro. Eu acho que... Isso é outro ponto. Eu acho que, na minha opinião, todos os pesqueiros deveriam proibir ceva de fora. É só a ceva do pesqueiro, que ele... Eu tenho uma outra opinião em cima disso aí também. Olha, só não proibam os boilies, por favor, que são melhores de qualquer ceva, tá? O pesqueiro podia ser a ceva do pesqueiro, porém o pesqueiro tinha que maneirar no preço da ceva. Alguns tem o preço bom e tem uns que é o preço. É, porque tem, é absurdo. Porque isso daí vai ser o próprio alimento do próprio pesqueiro que ele teria que dar. Então ele podia vender, eu acho... Eu não gosto de falar mal de pesqueiro, nem tu fala mal de pesqueiro. Não, não é fala mal, é uma sugestão, não é? Eles poderiam vender pelo menos pelo mesmo preço que compram. Ah, o... Pra que você senta o frete, o caminhão e tal, divide lá pela... Aquilo ali não é a comida que ele deveria dar se não tivesse o cliente? Custa caro, serva hoje. Ah, e alguns pesqueiros já estão tomando uma providência que eu acho bacana também. Você compra lá o saco, sei lá, com 5, 10 quilos. Que só isso? Não, se você não usou tudo, você devolve ele abatido o preço também. É, mas não são todos. Tem uns que fala, pega a sacola e leva embora. Aí quando eu voltar aqui, você não vai deixar eu entrar com ela de novo. Qual é? 2,5 quilos, se eu não me engano agora? Só um pouquinho, mas eu acho sensacional. Porque... Não, eu fui lá e soprou certo. Então, e o peixe não comeu? Fazer o quê? Se o peixe não comeu, mas isso não é só no sal. Comeu à tarde, 5 horas, 4 e meia da tarde. Eu fui já no pesqueiro, alguns, vários. E chegou lá, três caras com um saco, comprou do pesqueiro. Um saco de ração lá. É 25 quilos aquilo lá, cara. Eles deschavaram, deschavaram, deschavaram. Não subiu o peixe. Olha, quase que eu fui levar. Para, pelo amor de Deus. Para, porque eu não tô cantando. O mesmo é um pesqueiro. Você der duas copadas o peixe só. Isso daí... E não subiu, esquece, esquece. Isso daí não é inteligente. Por quê? Não falando mal de quem faz isso. Não. Não falando de vocês. Que porra. Não é inteligente por quê? Mas espera que na falta de informação também? Não, não é. Espera aqui. Para, você observa com força. Observa com força. Eu não sei se eu tô certo. Eu não sei se eu tô certo ou tô errado. Mas se o cara joga 10 quilos, sei lá, 20 quilos, os peixes não tão subindo. É uma galera que tá jogando. Exato. E vai 50 quilos ali do nada. E é assim mesmo. Porque se você for contar todo mundo, 10 caras só com 5 quilos cada vez, 50 quilos. Aí esses 50 quilos... Tá, mas tem cara que pesca com 20 quilos. Não, tudo bem. Aí, espera aí. Você vai entender o que eu vou falar. Aí esses 20 quilos vão descer. E o peixe vai comer lá embaixo. Aí que ele não sobe mesmo. Aí se ele não tá comendo, ele não vai comer. Quando ele começar a comer, ele vai começar a comer embaixo. Porque tá lá a comida. Quando começa... Você acha que eu tô errado? Não, é verdade. Aí ele vai começar a embuchar lá, comer, comer, comer e outro. O tamba não é igual carpa que come o dia inteiro. Tamba enche. Aí ele precisa fazer cocô. A carpa come e caga. Então ela come o dia inteiro. O tamba não. Então ele vai começar a comer embaixo. Fatalmente vem barro junto. É normal. Aí ele incha. Ele não vai comer a ceba de cima. Isso é uma ação meio assim... Tem que pensar direito. Dois, três copos. Não subiu nada. Espera. Uma hora. Ah, sim. Com certeza. Espera uma hora. Joga um pino. Mas você sabe por que? Depois de uma hora, dois copos. Sabe por que o cara não espera? A adrenalina. É, o cara quer pegar. Aí ele vê um rebondinho lá no lugar. Ele fala, ele vai subir. Aonde dá as tretas no pesqueiro, né? Isso aí não é inteligente. Não. Eu fui na fazenda Paraná. Sensacional. Deve ser incrível. Eu nunca fui na fazenda. Não, é coisa... Pra mim, pra você... Você pesca carpa também, né? Pesca tudo. Tudo. Pra nós é o paraíso fora do planeta. Paraná, mano. A fazenda Paraná é um Júpiter da capa. Mas tem húngaras, é... Cabeçuda de 40, 45. Húngara, eu não sei se tem. As cabeçudas... Ah, mas deve ter. Só que não pega, Dinho. Por que as cabeçudas não pegam? Porque, mano, a fazenda Paraná é um lago gigantesco. Não tem um aerador. A quantidade de plâncton dentro da água da fazenda... O Clebinho lá é biólogo, né? Elas comem muito. Ah, mano, a entrada de água da mina... Boa água dessa altura. Nossa. Ele falou, você pode jogar 500 coxinhas aí. A carpa nunca vai ir lá. Ela não precisa, porque ela come parada. Onde ela estiver, ela tá comendo. Desafio aceito. Pegar uma carpa lá no... Não, eu tô com você. E vou pegar ela de fundo. Aí, olha que ele vai com uma certa frequência até, R. Vamos pegar de fundo. Na boia, ela não pega. Vamos pegar de fundo. Já tentaram de tudo que é jeito. Tentaram de fundo? Já. Ah, alguém vai pegar. Tem relato. Não, alguém pode pegar. Vamos. Onde fica no Paraná? Olha o Vicente, Lene, Benê. Aí, ó. Não, é em Minas, caralho. É em Minas. É em Minas. É em Minas. Não, não é a fazenda do Paraná, cara. Manja pra caralho. É em Minas. É em Minas. É em Minas. Puta de um peixequeiro maravilhoso. Ah, eu puxadinho daqui, hein? Ah, mas a gente tem que dormir lá, né? Ah, sim. É, nada, nada. Quanto é lá diário? A última vez que eu fui era R$80,00 com a marmita daqui e aí de você, assim. Cara, é... Não, a ação do lago que é diferente. É. Só que você tem que... Minas. Tem que ter braço. É em Minas. É em Minas. É em Minas. Não, mas não é pra dormir, não é pra dormir. Não, não é pra dormir. Pesca. Ah, lá não tem hospedagem. É na Papu que tem hospedagem. É na Papu que tem. E de aqui, embora? Não, tem as hospedagizinhas da cidade lá. Aí volta o motinho de lá, tá. Ah, vamos, meu. Vamos, vamos. Ele vai sempre. A fazenda Paraná, eu vi coisa lá, o cara pescando com beijinho. Sabe aquele embalo da boia de descer e voltar a gravidade do... Sim. Não fazia, velho. A boia batia, a linha esticava. Tchau. E a chance de você tomar uma zerada... É fácil, é fácil, é fácil. É gigante, cara. Não, você pega um peixinho de 15 quilos lá, parece que você pega um... Aí, e é 80, é 100 metros de arremesso, né? É muito boa, por causa dessa nascente. Não, Odinho, sem brincadeira. Jorra água dessa altura. Então, é a turma nascente. É. Então é por isso, a água é muito boa. O peixe fica... Troca a água do lago. As carpas do Taquari, vamos falar, vai, que eu pesco lá. As carpas do Taquari, elas são mortas mesmo, normal, porque a água é pesada, a água é difícil de trocar, troca todo dia, mas não sei. A densidade da água inclui. A densidade e tal. Pô, aí, eu fui no Catfish agora, meu, eu peguei umas 30 carpas, ela tem muito, né? As carpas desse tamanho, de 6 quilos, 8 quilos, meu, juro, cara. Briga mais do que a do Taquari, de 25, 30 quilos, que eu já peguei. As carpas do Taquari tá tentado, mano. As carpas tão velhas. Acho que o peixe fala, né? Vou lá tirar um retrato e volto, né? Já era. As carpas tão velhas. Aquelas carpas do Taquari tem 30 anos, não é qualquer carpa. Mas mesmo quando acerta os bitelos lá no Taquari, acerta os tamba grandão, ele dá uma puxadinha e já diz que eles estão tomando essa idade, cara. Mas, é, eu acho que o peixe velha, cão de lago, ele não briga mesmo. É velho de idade, mano. É, eu acho que é, já, já. Ele fala, puta, de novo. Se nem era salsicha. Vamos lá tirar uma foto aí. Vou dar um rolê. Vou me mostrar. Eu quero tomar um sol, cara. Bom, eu vou aproveitar a risada, vamos fazer o segundo sorteio da King. Galera, camisas da King. Essa é meramente ilustrativa. Meramente ilustrativa. Proteção UV mais 50. Ó, dá uma camisa pro 2 aí, mano. Beleza. Camisa da King. Vamos pro segundo sorteio, mais um par. Um par de camisa da King. Pra poder tirar aqui com a gente no prazo de 30 dias, em dia de gravação. Tá legal? Primeiro a digitar a palavra-chave lá no chat. Vai ganhar um par de camisa King. Qual que é a palavra? Irmãos Prado. Boa. Irmãos Prado. Digitou lá. E mandou um abraço pra você. Irmãos Prado. Ele mandou um abraço pra você. Olha a camisa da China. Meu irmão tá com barato. Trouxe foto aí, Du. Vou ver as fotinhas. Tá no ponto aí, Mike? Mas tira e saiada aí que eu pego. Consegue pôr pra gente aí, por gentileza. Mikeira. E roubou o nosso banheiro. Ótimo. 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 Olha lá. Que legal de todos. Meu pai. Aê. Como é que chama seu pai? Prado. Carlão Prado. Eita. Da hora. Olha aí. Eu acho que eu conheci o seu pai lá, cara. Seu pai tem um Fiesta. Não. Não é? Um ônibus. Um ônibus. Porque eu fui lá que tem um senhorzinho com Fiesta vermelha e sai fora com... Nossa, ele é muito... Não, meu pai só sai fora quando expulsam ele de lá. Ele não conhecia o seu pai. Não? Não. Ele nunca pescau. Carlão. Carlão. É que ele só gosta de pescar no Eda e no Três Irmãos. Aí, Diz. Média do Eda de cabeçudo é essa daí. Ah, bom. É daí pra cima. Tem muita. Ah, antigamente no Eda era papo de 25, 30 carros. Hoje eu acho que ela aprendeu filtrar. Ah, mas você pegou. Ah, não. Ela aprendeu filtrar outros alimentos. E hoje é mais difícil de pegar, mas tem muita. Tem muita. É. É muito difícil. Tem muita pele. É, eu moro a sai. Tem uma aí que fez pose pra tirar foto comigo. Vamos aí. Foto by Tiago Benedito. Eita. Amigos. Ah, no Amigos eu gosto. A Paula é demais, viu? A Paula é o amor de pessoa. É você? É esse o marido dela, pô. É o mesmo, né, mano? Como tá o senhor? Tá cheio aí, né? O Ivan. O seu Ivan. O seu Ivan, a última vez que eu fui lá, me deu um beijo, mano. Ah, tá um amor, ele. Adoro, gente. Eles são muito legais. Val, um beijo. A gente tem que convidar eles. É. Eu vou mesmo. Fala com ele, eu tô lá, né? Fala com ele. É. Porque eu gostaria muito feliz deles virem aqui. É que cantava meio gordinho ali, né? Estava, mano. O Dura chegando téssimo. Hoje você tá mais moreno, mais enxutado, ele só tá mais pobre. Mano, até o nariz afinou, Cusão. Afinou tudo, pô? Tudo. Eu também tô ficando mais fininho. Pode passar, mano. Não tô, não? Tá, tá. Tô tudo na afinada também. Eita, que mano não põe nele. Eita, moedinha. Ai, que peixe bocão. As pautas aí é tudo 30, viu? Ah, pra mais, né? Não. Esse aí deu 30 e 200. 30, 100 e pouquinho. Hã? É. Lá no raso. Bicho bruto. É o logo da Lula. Ah, é, mano. Da hora. Aí eu gostei, ó, gente. Seria inteligente e se faça igual o Dudu, os próximos que trouxer foto. Pô, será que eu acertei na tacada? Ótimo, aí, ó. Gente, as redes sociais do Dudu, tá tudo aí, ó. O logo. Vão lá na loja dele, dá uma moral. A gente tem que dar moral. 5 horas da manhã, eu tô lá, hein? Ó, e outra. Vou falar um negócio seríssimo. A gente tem que dar moral pros nossos amigos. Ah, lógico que tem. Saca? Tem que prescriar. É difícil, viu? Chega de ser trouxa, meu irmão, importar coisa e não sei o quê. Compra com o seu brother. Seu brother tem uma... Pode tirar foto, Mike. Seu brother tem uma... É, o cara fica me olhando aqui. Ah, tem mais peixe? Tem. Tem uma foto aí que eu queria que você visse. Então, mas tem que dar moral pros brothers, mano. Não, tem cara que pescava comigo depois que eu abri a loja. Ele passa na porta da loja. E não para lá. E vai na outra. Isso é o modo brasileiro que não ajuda o cara que tá do teu lado, mano. Se todo mundo se ajudasse, ia ser melhor. Esse é o maior que eu peguei no E, daí. Quanto? Mas tem outra vez na bola. Parece uma bola, Dudu. No pão. Parece uma bolota. Olha o tamanho desse coco dele, mano. Desse galo. O Tiago, às vezes, ele pesca lá com... Galra de fundo também, né? É, sucesso. Pega, hein? Galra é galra. Sucesso. Eu queria fazer um atrativo de galra, mas não dá pra fazer. Esse peixe aí é o mesmo da foto que eu tô com o meu pai. Só que é ele de frente. Então, é muito grande, hein, Dudu. É. O ele é maravilhoso. As narinas gigantescas, mano. Ó. Ó a anteninha na boca. Nossa, mano. Nossa, eu ia falar um pouco. Eu não vou falar pra não pegar o apelido. Depois eu falo. Falinho. Não, não. Porque senão os caras, se eu sou seu brother, eu não quero... Você também quando eu fisga na antena, você fala, E ver, cachorro. Não. Tô nessa piada, não. Foda, obrigado. É, eu ganhei. Nós indo pro três irmãos. Mas teu pai é magrão, né, mano? Meu pai é. Meu pai tá uma saúde de ferro. Cara, teu pai é jovem, brother. Não, ele tem 60 e... Meu pai tem 60 e pouco. É, meu pai. Meu pai é jovem, meu pai. Amigos também. Amigos tem muita carpa. Ah, amigos é top. E, ó, amigo tem seis carpas de espelhos. Cadê? Será que eu não mandei a copa da cumilona? Carpa que sai... É ela aí. Outra, o rabão buri. Essa carpa eu já vi ela sair duas vezes no dia. Isso gosta de massa, que é uma beleza. Essa carpa tem mais de 20. 24 e pouquinho. Carpa de mim é de 20. Será que a tarrabada ficou bonito na porta pra cá, né? Eu adoro quando ela voltou. E quando ela voltou? Pegou em você? Na cara, filho. Aqui, ó. Na orelha. Mano. 24 e pouquinho essa carpa aí. Que legal, do... Fantástico. A boca dela, velho. É muito grande, mano. Muito grande. É uma isção. E é uma carpa íntegra, parece. É. Ela é manchada de vermelho, assim. Natural mesmo. Ela é dos dois lados. Isso é normal. Ela na hora da fisgada já começa assim do estresse. Isso é normal. Toda cara. Então, é essa parte do estresse aí. Igual do tamba, que ele sai pulmando, né? Não, mas isso é comum. Não afeta em nada. Nada. Não afeta em absoluta mensilada. É comum. É. Tá bom. Manda ver. Acabou? Acabou? Acabou, mas... Ele fez assim, ó. Acabou. Nossa. Para ele demitir hoje, ó. Acho que ele ficou com vergonha. Cara, se você não foi demitir... Se você não foi mandado embora a terça, não vai ser hoje. Hoje vai ficar na paz. Ele tá cansado, com vergonha. Cara, Du, estamos chegando no final mesmo? Já? Já? Porra, passou. Passa rápido. 2h20, mano. É horário mesmo. Tem jeito. Mais ou menos. A gente fica na resenha da hora, né? A resenha da hora, né? A resenha da hora, né? Eu queria explicar para o rapaziada aí, que a gente conversou muito. Se eu atravessei de novo, é porque quando vem amigo meu de verdade, assim, amigo que a gente gosta, a gente troca ideia desse jeito, igual amigo mesmo, que nem tá no peco. É o papo que flui, né? É, que nem tá com o rapaziada, porque os caras falam aí, você fala demais, fala demais, fala demais. É que quando vem os amigos de verdade, a gente quer trocar ideia, que nem a gente troca a novela do lado. Entendam isso, por favor, gente. Não é que eu sou chato. Não, quer dizer, sou sim. É nóis. Só mandar um abraço para a minha rapaziada lá, da equipe Se Puxar Nós Física. Aí galera da Se Puxar Nós Física. Thiago, Vicente, Alênio, Sirão, Sirão do EVA, ele falou, faz questão de falar Sirão do EVA. Uma borracha nele. Antenada nele, o pessoal que pesca com a gente, tal, um grande abraço para o seu Hélio do EDA, que é parceirão. Então, mãe, o resto é, o molecada me conhece tudo aí, da beira do lago, vê que é isso, é isso aí, então, galera. E era duro de encarar nós, hein, não é? Os caras não te pegavam, né? Os caras não tinham coragem, não. Foi um prazer do... Que isso, o prazer foi meu, mano. Se eu tivesse que era top assim, eu tinha havido um A3Z. Agora fala lá para o Vene, para a Lene, para o Vicente, para todo mundo. Você faz parte de casa, vai se foder, caralho. Eu só não te trouxe, porque ficou uma... Não, foi na época da pandemia, lembra, que você falou... Também, mas eu tava... É que quando abriu, assim, o pod... Meu, fala aí, Mike, ficou mais de quase 100 pessoas marcadas de uma hora para outra. Agora? E quem marcava era o Mike. Aí eu falei, puta, meus amigos, ficou para trás. Mas os caras vão achar que eu não vou levar, mas eu vou levar. E agora, como é que tá fácil para marcar, Mike? Cadê os caras? Porra, Benê! Eu tinha que o Benê vir aqui... Ô, Benê! Vem aí, Benê! Você nem me segue mais. Eu vou trazer ele! Eu fico tentado ali, ó! Benê ficou com régua de mim, acho que ele nem me segue mais, porque eu não aceito mais as publicações do Tudo de Pés. Porque, ó, Benê! Porra, mas é link do YouTube? Pega o seu vídeo inteiro! Para de encher o saco, rapaz! Não, não! Para de morrer! Até bom! Um segundo aqui para acabar. Até bom! Lá o Tudo de Pés que você conhece o grupo. É monstro o grupo! Eu sou um dos primeiros inscritos lá, cara! Mano, desde os puta, a gente colocou quase 200 mil pessoas naquela foda, aquele grupo e bombava! Era uma treta do cara! Era uma barata! Opa, você é ingrata! Era uma barata! Até porque eu parei de fazer isso, tá ligado? A gente vai ficando velho! O Benê, faz o seguinte, que nem eu peço para todo mundo, não é só para o Benê, pelo amor de Deus, o Benê é brother nosso, mas para todo mundo. Pega teu vídeo cru do YouTube, coloca pelo menos 5 minutos para o meu telespectador do grupo assistir no grupo e coloca teu link em cima. Tá ligado? Vai ficar o azulzinho. Com o teaser do vídeo e... 5 minutos! Tem uns caras que faz de 1 minuto e tal, eu não aceito. Cara, 5 minutos, se o cara se interessar, ele vai clicar e vai para o teu canal. Ah, sim. Saca? Sim. E aí ele não sai do nosso grupo, mas o povo não entende. Sabe? Eu fico triste para caralho, porque eu tenho que não aceitar, porque está na regra, saca, Du? Só que os caras não entendem, ele fica puto, maldinho, caralho. E fala, mano, coloca 5 minutos do vídeo, pelo menos, cru. O cara se interessar e ir para o teu canal. Sim. Saca? Não é brasileiro complicado, é foda, né? Mas tudo bem. É isso aí. Gente, acabou? Acabou, Du. Pô. Mas vou pegar o Du de novo, é só... Ah, só marcar que eu estou aí, eu vou barato. Vou trazer o Benê primeiro. Traz seu pai, meu. Meu pai. Traz seu pai. Não, pega a porra toda, o seu Hélio do Hélio. Traz seu do Jão, meu irmão. O seu Hélio e o meu pai, eles vão sentar os dois aqui. Traz o Jão. Não. O Benê eu quero aqui, que o Benê é figuraço de engraçado. Eu prometo que eu vou trazer. Traga o Benê. Mesmo que ele não goste de mim, traga. Que ele não gosta de mim. É isso aí. É isso aí. Muito obrigado, gente. Valeu. Eu que agradeço. Tá na hora. Brother, você tem mais. Kikão. Valeu, irmão. Na hora, velho. Valeu, cara. Chama cachorro. Chama cachorro de pé. Chama não, pô. Chama. Chama. Chama não, pô. Chama. Chama não, pô. 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 Você está assistindo na Fisgada Podcast, o primeiro podcast de pesca do Brasil. Aqui a gente estica a linha e você recolhe. Apresentação de Edinho Mateucci, Kiko Pescarino, Aleva Galume e Lopão Pescadorzão. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. King Brasil Nova Era, a maior marca de vestuários com proteção solar do Brasil. São mais de 10 anos no mercado. Mais informações você acessa em www.kingbrasil.com.br. King, a marca que te protege. Se você pensou em resistência, pensou em qualidade? Boias Vagalume. Nós somos a resistência. Patrocinador oficial do Na Fisgada Podcast. Mais informações no Instagram, arroba Boias Vagalume. Psicultura Tamburi. Pesqueiro para o pescador esportivo com diversas espécies de peixes. Restaurante, loja de pesca, uma super estrutura. E tudo isso em um ambiente totalmente familiar. Localizado no bairro do Macuco, em Valinhos. KSA Aromas e Corantes, a essência do seu produto. Para conhecer toda a linha Flavors, acesse www.ksaaromas.com.br Ou ligue no telefone 11-2303-5104. Você tem um estilo de pesca? A Seven Fishing tem todos. Lifestyle Seven Fishing. Roupas e acessórios. Mais informações no Instagram, arroba Seven Fishing Oficial. Ou no site www.sevenfishing.com.br Loja Martim Pescador. Há 11 anos no mercado. Loja especializada no ramo da pesca. Onde você encontra equipamentos de todas as modalidades de pesca esportiva. Organizadoras de excursões para os melhores locais de pesca do país. Localizada em Valinhos, dentro do pesqueiro Tamburi. Loja Parada do Pescador. Tudo para a sua pescaria. Mais informações você tem no Instagram, Parada do Pescador, 655. Ou no site www.paradadopescador.com. Desde 2000, a melhor loja de pesca da Zona Norte de São Paulo. MixBaits. Especialista em atrativos para pesca. Há mais de 10 anos no mercado, produzindo atrativos para a sua pescaria. Mais informações no Facebook, Atrativos Mateute. Ou no Instagram, arroba MixBaits. Procurando alto rendimento para os seus equipamentos de pesca? A Vican é a marca número 1 em rolamentos de alta performance para o seu equipamento. Vican, performance e durabilidade. Acesse www.rolamentosvican.com.br Ou arroba vican, underline, rolamentos. Play Pesca. Sua melhor opção em vestuário para pesca. São camisetas, bonés, calças, bandanas e também camisetas personalizadas. Para maiores informações, siga lá a rede social, arroba Play Pesca. Ou no site www.playpesca.com. Yama Visual, adesivos, banners, faixadas, envelopamento, offset e muito mais. Você encontra na Yama Visual. Acesse o Facebook Yama Visual ou no Instagram, arroba Yama Visual.